Fala galera, aqui é o João começando mais um videozão pra vocês e hoje mano, como sempre, vou estar trazendo aí pra vocês mais uma novidade que o Seb acabou de soltar lá né galera, sobre a próxima atualização do Rebaixados Elite Brasil. E essa novidade nada mais nada menos galera, que é a quantidade de spoiler que ele vai estar soltando antes de liberar essa nova atualização pra gente estar jogando rapaziada. Mas não é só isso né rapaziada, tem também mais um novo spoiler muito brabo que ele acabou de soltar, só que eu vou falar por último, beleza rapaziada? Eu vou deixar esse último spoiler que ele acabou de soltar hoje pra gente falar lá no final do vídeo, beleza? Então acompanha aí, deixa o likezão e bora lá. Segundo essa imagem que ele acabou de soltar lá no Instagram né rapaziada, vão ser 10 spoilers mano e 5 a gente já sabe qual é. E eu vou começar aqui nesse vídeo falando do primeiro. E o primeiro spoiler que ele soltou sobre a nova atualização foi o spoiler da Hilux né galera, que é o novo carro que tá vindo aqui pro Rebaixados Elite Brasil mano. Tava todo mundo querendo saber como ia ser essa nova Hilux né, e ele soltou esse primeiro spoiler, foi muito top, a galera curtiu muito, eu fiz vídeo aqui no canal. E vocês viram aí rapaziada, que essa nova Hilux é um carro muito legal, tá muito top. Eu sei que teve muita gente que não gostou, mas a gente sabe né galera, que na foto é uma coisa, mas quando o carro tá aqui no jogo mano, é outra. E eu tenho certeza que essa Hilux vai ser muito braba. Depois do spoiler da Hilux né galera, teve o segundo spoiler, que foi o do Rafael e a Lisa né galera, os dois novos NPCs, que vai ficar lá na Seb Burger mano. Pois é, esses NPCs eles vão ficar lá, vão ser os atendentes né, e isso também galera, vai deixar o jogo muito mais imersivo, cheio de vida né, vamos dizer assim galera. Eu tenho certeza que quando esses NPCs já estiverem lá na próxima atualização, vai ser muito legal né rapaziada, chegar lá e ter NPCs pra estar atendendo a gente, vai ser muito insano. E depois de alguns dias né rapaziada, eles soltaram aí o terceiro spoiler, que foi mais um NPC, olha só que brabo né galera. Dessa vez foi o Nelson, que é o mecânico lá da oficina né rapaziada. Então esse NPC, ele vai ficar lá na oficina, vai ser muito brabo também. Imagina só você chegar lá com o carro pra estar fazendo aquela modificação né rapaziada, e o NPC vai estar lá né mano, será que a gente vai poder interagir com ele? Eu não sei né galera, espero que sim, mas se não tiver também, tá tranquilo. O importante é que o jogo vai ter mais um NPC, e isso vai ser muito legal né rapaziada, pra nossa experiência de estar jogando. Então galera, esse aí foi o terceiro spoiler né rapaziada, que foi o do NPC Nelson, o NPC mecânico, que vai ficar lá na oficina. Eu não esperava por essa rapaziada, então quando esse spoiler saiu, eu fiquei muito feliz. E logo depois veio o quarto spoiler né galera, que foi, adivinha aí, pois é manos, mais um NPC. Dessa vez foi o NPC Jonathan galera, um NPC frentista que tá vindo também na próxima atualização aqui pro Reb. Esse NPC galera, pelo que tudo indica, ele vai ficar lá no posto da zona rural manos. Então, nesse spoiler eu fiquei um pouco confuso galera, porque eu não sei se esse NPC galera, ele vai estar presente também no posto de gasolina que fica na cidade. Porque no jogo agora tem dois postos né galera, o da cidade e o posto de gasolina da zona rural. Pelo que tudo indica, como eu falei pra vocês né rapaziada, eu acho que ele vai ficar no da zona rural, porém, eu não sei se ele vai ficar presente também no posto lá da cidade. Mas vamos esperar aí pra próxima atualização, pra ver o que vai acontecer né rapaziada. E depois desse quarto spoiler né rapaziada, uma semana depois, saiu finalmente o quinto spoiler. Que foi galera, de mais um veículo que vinha aqui pro Rebaixados Elite Brasil, a BMW 320i. Foi um carro galera, que eu curti muito ter ganhado, sabe, nessa votação. Não foi o carro que eu escolhi, mas eu gostei muito quando eu descobri que foi a BMW 320i. Que tinha sido a campeã né rapaziada, então eu gostei de qualquer jeito. É um carro muito lindo né galera, eu não vejo a hora de dar um rolê com esse carro pela cidade. Eu sei que vai ser um carro bem top, porque ele já tem um jeitinho de ser muito legal né rapaziada. Imagina se eu pegar ele, fazer aquela modificação braba né mano. Colocar no modo drift e sair pela cidade fazendo aquele driftzão insano. Então galera, na minha opinião, esse carro aí, a BMW 320i, vai ser um carro muito brabo. E eu tenho certeza que eu vou estar usando ele muito no jogo né galera, quando ele vem aqui pro game. E agora galera, por último, mas não é menos importante né galera. Mais um carro novo que o SEB acabou de anunciar que vai vir aqui pro Rebaixados Elite Brasil. Pois é galera, se você não acompanha o Instagram dele, no último spoiler que ele soltou hoje né galera. Que ele avisou que ia soltar rapaziada, vai vir um novo carro que é o Omega CD 1997. Se você não sabe qual carro é esse galera, eu vou estar deixando aí na tela. É um carro muito top e muito lindo rapaziada. Tinha muita gente né galera, querendo que esse carro viesse aqui pro Rebaixados Elite Brasil. Então o SEB resolveu aí, fazer uma surpresa pra gente galera. E acabou soltando aí, esse terceiro carro que vai vir na próxima atualização mano. E galera, isso é insano. Porque o carro é muito lindo né galera, o Omega CD é um carro muito top. Muita gente que gosta de carros né rapaziada. Que gosta de rebaixar carro, gosta de usar o Omega CD e deixar rebaixadão né mano. Fazer aquele projetinho top. E agora a gente vai poder estar fazendo nosso próprio projeto aqui no Rebaixados Elite Brasil né galera. Porque o Omega vai vir aí na próxima atualização. Olha que carro lindo né galera. Muito top mesmo. E uma coisa que eu notei nesse novo carro rapaziada. É a estética dele rapaziada. Tá extremamente parecido com o Omega CD real né galera. Esse carro mano, acho que foi um dos carros que eu vi aqui no Rebaixados Elite Brasil. Que nessa foto é o que tá mais parecido com o carro real. Seja em detalhes de tudo né mano. Lanterna, os detalhes ali da frente do carro. Dá pra ver que ele é teto solar também. Então mano, o carro tá extremamente parecido. Se você pegar o carro real pra comparar. Eu vou tá deixando aqui do lado galera. Vocês vão ver galera, que tá muito parecido. Olha só como tá lindo mano. Vou passar aqui essa imagem pro lado. E se liga só galera. Aqui mano, tamo com a traseira do carro. Que também tá extremamente parecido com o carro na vida real. Olha o nível de detalhes que eles fizeram nesse carro galera. Eles capricharam demais mano. Tá muito perfeito galera. Eu não vejo a hora de ver esse carro aí no game. Não vejo a hora de rebaixar ele. Colocar um somzão tá ligado. Fazer aquele encontrão massa. Vai ser muito top. E aqui do lado galera, tem a terceira imagem. Que é a interna. Mano, eu não tenho o que falar galera. A interna também tá muito parecida com a interna do carro. Na realidade né manos. Inclusive né galera, esse painel icônico, antigão, do Omega CD né galera. Tá muito top, muito parecido. O câimbo ali também tá bem legal rapaziada. Com aquele detalhe em madeira. Justamente igual na vida real né. Então galera, isso deixa o carro bem detalhado. E muito top. E por isso galera, eu sei que tá todo mundo aí com vontade de jogar. Essa novidade insana. Manos, vou ser bem sincero pra vocês rapaziada. Eu não esperava mais um terceiro carro. Pra vir aqui pro Rebaixados Elite Brasil né galera. Eu não esperava esse veículo mano. Comenta aí se você esperava que o SEB ia saltar aí né galera. Mais um veículo né rapaziada. No carro são três carros. A Hilux né galera. Comcast. A BMW 320i. E agora o Omega CD mano. Isso aí galera, é uma novidade que realmente mano. Eu não tava preparado tá ligado. Eu achei que seria um spoiler sobre o tráfego de veículos. Mas não galera. Esse sexto spoiler aí. Foi mais um novo carro que tá vindo. E eu tô muito feliz mano. Eu tô muito ansioso galera. Eu quero saber se vocês estão muito ansiosos também pra jogar essa atualização. Eu não aguento mais esperar. Eu tô igual vocês mano. Quero jogar logo. Quero logo fazer vídeo mostrando pra vocês. Quero rebaixar carro. Quero tunar. Mano, eu tô muito ansioso. Quero ver os novos NPCs também né rapaziada. Que é uma coisa muito legal. O tráfego de veículo. Que também vai sair spoiler rapaziada. Fica ligado aqui no canal. Que vai sair aí né rapaziada. Spoiler do tráfego de veículo. Então fica ligado no canal. Que assim que sair eu vou tá trazendo pra vocês. E olha só rapaziada. Ainda falta aí mais quatro spoilers. Já saiu seis spoilers. Mas ainda falta quatro antes da atualização. Então assim que o SEB for soltando mais spoilers lá no Instagram. Eu vou tá fazendo vídeo. E trazendo aqui pra vocês. Beleza? Então galera. Fique aí com a imagem do carro. Muito top. Que é o novo carro que vai vir também né. O terceiro carro que vai vir pro Reb. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você gostou. Deixa o likeão mano. E se inscreve no canal. Caso você não seja inscrito. Fechou? Então é isso galera. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui!